Meus amores, mais um vídeo no canal pra vocês. Não esqueça de comentar muito aí, tá? Compartilhar com os amigos, com as amigas. Escreve no canal caso não seja inscrita. E não esqueça de ativar o sininho, né? Ativa o sininho aí, tá, meus amores? Pra não perder nada. Então, seja bem-vinda a mais um vídeo aí, tá? Vamos acompanhando aí pra vocês, bastidores aí, tá? Desse casal maravilhoso, casal Maline, Jaque Mariano, né, gente? Como foi esse carnaval do casal Maline? Vamos mostrar pra vocês aqui mais um pouquinho dos stories. E não esqueça de comentar, curtir e compartilhar com a galera que é apaixonada no casal Maline, tá, gente? E peço a vocês também, quem puder ser membro aí pra ajudar o nosso canal a crescer, seja membro, tá, meus amores? Do nosso canal. E comenta bastante. Isso ajuda muito a divulgar o nosso canal, né, gente? Então, comenta bastante, curte bastante, compartilha com os amiguinhos e bora de stories pra vocês. Deixa eu mostrar o meu look pra vocês. Destaque pra esse short maravilhoso da Jimmy e da Tatá. Maravilhosa. Prontíssima pra curtir mais um show do mozão. Bora. Prontíssima pra curtir mais um show do Mozão also. É bom pra caralho, só que ela é aberta Eu ganhei outra da Força Nacional também Uma cinza Só que eu... Uma vez eu tava lá e andando lá Uma cinza O que é isso? 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 O que é isso?